Música Música Es lugares todavía así, muy hermosos, bellos. Música e que ainda o homem ainda não chegou assim. Quereres que te explique o que é? O que? É o primeiro homem que chegou na luna da Terra. Tem? Sim. Sim. Te contamos da tecnologia, não é? Avançamos mais, para que... Más ganancias, Más alto produto. É virgem? Aqui está. E aí, Michael, que queres ser em tu vida? Trabajar no salário. Trabajar no salário. Amém.